Música Música Malta, calma, calma, calma Estou chocada, vocês não sabem quem é que acabou de fazer um tweet A comunidade de cultura e arte Acabou de fazer um tweet A dizer que podemos ser mediadores da vossa relação E nós aceitamos Comunidade de cultura e arte, tudo por ti Tu és a melhor página de sempre Uau Eu estou chocada, eu acho que pela comunidade de cultura e arte Podíamos fazer um vídeo as duas Ou um filme Um filme artístico Mas sei lá, eu acho que tipo Vais notícias Olha, a grande ação que está a dar, só uma coisa Esta playlist é minha, tenho quase certeza Porque é Grog Nation, obviamente É minha playlist, é para dar boa Não, não tem A Sara não houve música de chute Eu não fui contigo à história do hip-hop plug Shhh Pode escalar, quero ler uma notícia Escala Ah, para casa és tu, desculpa Uma escola nos Alpes Franceses Confrontada com o fecho de uma das suas turmas Por redução do número de alunos Inscreveu 15 ovelhas Para se manter dentro das regras governamentais E evitar a sobrecarga das turmas restantes As ovelhas foram recebidas pelo Presidente da Câmara Pela direcção e também pelos professores da escola Agora só estou a ficar a garra que passaste na tua estupidez Mas temos mais notícia Ai olhem, Cacilhas vai receber o festival Sabem do que? Do que? Do Caracol Caracol Adoro Caracol Não, adoro Também eu, adoro Lá mais para, é mais lá para o final deste mês É a 24, 25 e 26 de Maio E será um evento a não perder para todos os fãs do Caracolito Olha, nunca comi Gostas de Caracol ou não? É isso Nunca comi, não quero comer Aliás, não comi Ah, tu és vegetariana Mas antes de ser vegetariana também Pau, até tenho medo de os pisar É tão mau, os caracóis são fofos Estão lá na vida deles Com as suas casinhas Pau, os caracóis não têm alma, né? Os caracóis não... E são bem um ser vivo Não importa Mas tu queres chupar o caracol, não é? Eu adoro, por acaso adoro Nunca usei palito na vida Ok, é logo... Foi logo... Como é que se chupa um caracol? É assim... Engasgou-se Ah, não, é... Engasgou-se Engasgou-se É sim, engasgou-se Ah, para, meu! Estás mega... Neste hoje Fogo vai te controlar Vai arranjar um namorado Vai fazer qualquer coisa à vida Vai tratar de ti Posso continuar, Joana? Tens de tratar de ti Continuamente Tu queres é tratar de mim O problema é esse Temos uma notícia É tesourada Nós tínhamos uma notícia para vos dar Nós queríamos dizer-vos que a Kim Kardashian estará por estas horas a ser mãe Pela quarta vez Mas parece que acabou de ser há uns minutinhos atrás É verdade Sim, ela teve mais um filhote até porque não haviam Kardashian suficientes no mundo A Kourtney já tinha divulgado esta notícia numa participação no programa da Ellen Olha lá, e nós podemos ver aqui um bocadinho Olha lá tantos bebés Tão queridos Tantos Kardashianzinhos Tão queridos Por isso parabéns Kim Até me dói o útero de ver tanta gente Tantas crianças Opa, é assim Este Luís não bate bem da cabeça Nós recebemos um tweet De um Luís Que não bate bem És linda Sarah Obrigada Luís Como assim? Tu também és lindo Fala-me mais Mas estás bem ou não? Tuita mais Luís Tuita para mim Mas temos mais tweets Cheguei agora e estou a ver duas brasas Agora que nós íamos dar tudo Strike a pose bitch Outra 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 E temos mais um tweet Ok A Catarina diz Caracóis é vida Caracóis 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 não é vida Caracóis é vida Caracóis é morte Caracóis é morte por acaso Caracóis é uma panela vives E morrem lá dentro Nós temos o mesmo raciocínio Que cena E tu és Laura e tu não Vamos continuar as notícias Joana lê Olha pa Pausa O André Pereira diz que nós somos a melhor dupla Ainda bem que nos odiamos Hoje Eu acho que hoje Hoje fomos a melhor dupla do curto-circuito Sim E na quarta-feira também fomos a melhor dupla Também acho que sim Também acho que sim Olha Deixa-me dar a outra notícia Pá nunca te cala Estás sempre a falar Estou farta de ti Não consigo A Giselle diz Vocês merecem-se Isso é no bom ou no mau sentido Se calhar é no mau É tipo só se estragam uma casa Ou tipo Uau adorava ver Olha e a Catarina diz Sara és lindona Gosto muito e por favor Mandem tweets para a Joana Se ela fica com ciúmes Ridículo E não vou ler mais tweets Não mandem mais nada Já me calhar Já me calhar Já me calhar Os Imagine Dragons Foram a banda escolhida para atuar na cerimónia de abertura da final da UEFA Champions League de 2019 O grupo vai tocar no estádio Metropolitano Metropolitano Em Madrid Metropolitano não Metropolitano Que é assim que se diz em espanhol No sábado Metropolitano Ai sei tal Não sei italiano Perdi-me Como é que se diz em espanhol metropolitano? Metropolitano Não sei Ai eu sou péssima Dia 1 de junho Antes da partida entre o Liverpool e Tottenham Num evento transmitido para mais de 200 países E o segundo filme da série It Que eu e o V8 já protagonizámos Como podem ver atrás de mim Já tem um novo trailer E aqui vai o trailer para quem gosta de ser assustado por palhaços Vê lá Música There you go. Thank you. Now, some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry? Hmm. No one who dies here ever really dies. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh, my. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm going to... No, 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 no. I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always daddy's little girl. I was always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? No! No! It's me. The Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. 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 We can do this, but we have to 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 do this